A minha entrevistada de hoje é jornalista, já foi deputada federal e estadual e candidata a vice-presidente da República. Seja muito bem-vinda, Manuela D'Avila. Tudo bem? Que bom estar aqui. Bom estar aqui também. Deixa eu falar um pouco de conjuntura. Está tão bom não lembrar que a gente está nesse país maravilhoso. Mas eu quero a tua opinião sobre o que está acontecendo em várias áreas, começando pela educação. A gente efetivamente não sabe o que o governo quer em praticamente todas as áreas. É curioso notar que nenhuma pasta tem um programa organizado. Falavam do Guedes. O Guedes você não sabe se ele é a favor do teto, contra o teto, a favor da CPMF, contra a CPMF. Se ele tem palavras, se ele não tem, porque ele diz uma coisa. É incrível. Nem a área econômica, que supostamente é uma que tem técnicos absolutamente bem formados. Então você não sabe o rumo que isso está tomando. Mas na área social isso é mais dramático. E voltando para a educação, que é a sua porta de entrada na política, você já tem uma avaliação sobre o lançamento desse programa ao qual nenhuma universidade ainda aderiu? E eu receio que... Nenhuma aderirá. Eu não tenho certeza. São 63. É difícil cravar que nenhuma vai aderir. Mas o que te parece? É um conjunto de pessoas, é um arremedo de governo que ele foi juntando, pessoas que topavam se encaixar no discurso dele. E o discurso dele é um discurso desconectado. Então, quer dizer, alguém que diz que o Mais Médicos vai ser extinto, porque os médicos cubanos, que são chancelados no mundo inteiro pela própria ONU, são agentes socialistas infiltrados, quem mesmo com um projeto sério de saúde pública aderirá a esse governo? Então, é difícil que pessoas que têm uma visão, mesmo diferente da nossa, se conectem com ideias tão desconectadas da realidade, da vida real do povo brasileiro. Mas eu acho que existe um fio condutor, mesmo que desordenado, que é a destruição do Brasil. A gente olha que é a crise do mundo, Adate, as nações se reorganizando para enfrentar uma crise que é profunda, que já dura mais de uma década. Qual o papel das economias... Tem um papel destinado ao Brasil no governo Bolsonaro, que é o papel de uma colônia, uma nova colônia. Então, pega a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Em que situação ficam os trabalhadores brasileiros? Em situação de semiescravidão. Como vive um trabalhador europeu? Qual a condição, qual a jornada de trabalho desse trabalhador comparada com a nossa? Principalmente pós as duas reformas. Você veja que depois da reforma trabalhista, que supostamente... Geraria empregos formais? Não. O que aconteceu foi o recorde de geração de empregos informais. De informalidade, com todo o impacto que isso tem na Previdência. Ou seja, o ciclo negativo, né? Então, de um lado, você tem a destruição do trabalho. E a destruição da universidade é peça-chave da destruição do país. Porque qual a perspectiva que existe para um país se desenvolver se ele não produz ciência? E a ciência básica brasileira é produzida na universidade pública. Então, a universidade no Brasil, diferente dos Estados Unidos, que mesmo com dinheiro público, os liberais brasileiros mentem que não é com dinheiro público. É com dinheiro público, sim. Mas o dinheiro público não é destinado às universidades para a produção de ciência. É outro formato. No Brasil, não. No Brasil, a ciência básica é produzida em universidade. Tem como imaginar uma nação se desenvolvendo hoje no mundo, com toda a disputa tecnológica, com a busca que nós deveríamos estar pensando em como fazer isso, né? Como pensar numa indústria nova, a retomada da atividade industrial do Brasil e as novas indústrias que poderiam, do que há de novo no mundo, sem tecnologia. Para isso, eles precisam destruir a universidade. Com relação ao Futurice, ele vê que eles têm dois movimentos simultâneos nas universidades. De um lado, eles lançam o Futurice, que dizem que é para viabilizar financeiramente as instituições. O que eles correm pelo lado fazendo? Nomeação de reitores de fora da lista tríplice. Por quê? Para quebrar a autonomia universitária. Então, nós já temos na fronteira, na Universidade da Fronteira, uma das nossas novas universidades, um interventor. Qual pode ser o próximo passo? Pode ser desrespeitar os conselhos universitários para fazer valer as regras deles? Pode. Talvez possa. Eles estão, aos poucos, tentando ir desconstruir o que nós construímos. Ontem, hoje, o ministro já disse que o nosso problema não é salário, porque mensalidade não vai pagar. Então, qual é o problema mesmo? O problema mesmo é a destruição da universidade. Porque diz que cobra no Futurice para financiar. O dia seguinte diz que isso não resolve. Para que serve essa destruição? É para destruir a ciência brasileira, a nossa perspectiva de poder se desenvolver. Então, para mim, o Bolsonaro chegou a dizer isso, né? Eu não vim para construir, eu vim para destruir. Ou seja, esse é o projeto para mim. Esse é o arremedo todo. Bom, além da educação, a gente tem problemas em outras áreas tão graves quanto. E eu citaria três outros ministérios para falar dos mais evidentes. relações exteriores, direitos humanos e meio ambiente. Quer dizer, é praticamente impossível você folhear um jornal num dia em que esses assuntos não estejam sendo tratados com preocupação. No Brasil e no mundo, sobre a nossa situação. O curioso é que o mundo passou a dar uma atenção ao Brasil pelos piores... Pelos problemas. Pelos problemas. Bolsonaro não é respeitado em parte nenhuma. Culpa a imprensa por isso. Que está fazendo uma cobertura da qual ele pode, inclusive, se defender. Porque ninguém está negando espaço para ele. Ele ocupa... O espaço que quer. O espaço que quiser. Dessas áreas, quais te preocupam mais? O que você acha que o meio ambiente, por exemplo... São muito conectadas, né? Porque, por exemplo, esse tema ambiental é realmente um tema de alta complexidade. Vê bem, a gente tem a Venezuela, que tem a situação... É uma situação tensa na nossa região. O Brasil tem uma tradição na área de relações exteriores, desde Rio Branco e depois, desde a Guerra do Paraguai, sem nenhuma... Turbulência. Buscando preservar a paz na região. Tem essa tradição. Na própria Venezuela, por duas ou três vezes, geriu soluções pacíficas para a região. Por interesses de paz, mas também pela preservação da região amazônica em paz. A Amazônia é a maior biodiversidade do planeta. Maior reserva de água potável. Então, a guerra ou as turbulências internacionais que Bolsonaro promove, junto com seu parceiro de cima, o Ailóbio, o presidente dos Estados Unidos, que ele ama bastante. E o Ailóbio, em inglês, é bem íntimo, tem até essa complexidade. Não é um gostar em português. Mas tem... Então, essa postura internacional tem um impacto na nossa soberania, mas também tem um impacto na questão ambiental, que é a região amazônica. E essa pode ser o maior, digamos, ou é a maior ameaça eminente dada pelo conjunto de atrapalhadas e pela relação homem-homem, a marcação homem-homem estabelecida pelo filho dele com o presidente dos Estados Unidos. Então, acho que elas são muito conectadas. Da mesma forma, nessa mesma região, a pauta deles é uma pauta de enfrentamento e de violência às populações originárias, aos povos ribeirinhos, às comunidades indígenas. Então, é impossível imaginar que essa política esteja dissociada. A Amazônia é meio ambiente, passa pela agenda internacional de Bolsonaro e para ele poder executar o que quer, ele precisa dizimar aos povos que se encontram resistindo ali. Acho que é muito conectado isso. Por isso que o mundo também presta tanta atenção. Para mim, foi emblemático uma fala irônica do presidente da França, que o Bolsonaro não tem a menor condição de lidar, nem a educação básica de lidar com qualquer pessoa e também com o presidente de outra república, em que ele diz assim, eu tentei respeitar a soberania dele. Não sei se você atentasse para isso. É um vídeo que ele está conversando com o presidente do Chile e com a chancelera alemã. E ele fala assim, um absurdo o que ele falou da minha esposa. Você sabe que ele foi fazer o cabelo enquanto o meu ministro de relações terrestres foi conversar com ele? Veja, eu estou tentando respeitar a soberania do Brasil. Então, aquilo por quê? Porque a nossa luta também... É como se ele e o Bolsonaro não se tivessem respeito. Claro, exatamente. Então, no período recente, nós também nos reafirmamos enquanto nação. Nós derrotamos a Alcan, o nosso governo. Nós saímos do FMI. Nós conseguimos manter a paz respeitando a soberania das nações da América do Sul, das nossas nações próximas. Mas o mundo vive tensões permanentes. Então, a França não é santa. Qual é o passado recente da França? É o passado colonial. Então, ele compra brigas num mundo de conflitos. Nós não estamos num mundo de paz. Nós estamos num mundo de conflitos. Nós estamos num mundo em que a Europa, que viveu o fascismo há menos de 70 anos, proíbe embarcações com mulheres e crianças de atracarem nos seus portos e os seus marinheiros de prestarem socorro. Nunca na história da humanidade um marinheiro foi proibido de prestar socorro. Esse é o mundo. É esse grau de conflitos. Então, todo mundo quer a Amazônia. É óbvio que todo mundo quer. E é por isso mesmo que o Brasil tem que ser altivo e cuidar do que é seu. E ter uma política ambiental adequada pra si e pro mundo, com responsabilidade sobre isso. Bom, você está andando o país. Você foi candidata a presidente. Depois me deu a honra de tê-la como candidata a vice-presidente da nossa chapa. Fomos ao segundo turno. Eu queria falar um pouquinho da campanha, de qual foi a tua experiência na campanha. Você sofreu, eu acho que na contabilidade geral, você sofreu mais fake news do que eu. Também acho. Você sofreu muita fake news. A gente recebeu os relatórios. Eu falo assim, é difícil convencer o povo de que um homem de 1,90 m, branco, de São Paulo, com cara de artista de cinema, fez alguma coisa errada. Porque eu tenho mais cara... Não, mas era mais difícil. Era mais difícil. Era mais difícil, porque tem a ver com isso. Tem uma CPI de fake news instalada. O TSE está sofrendo pressão pra dar alguma resposta pros processos que estão caminhando. Parece ter pouca disposição de enfrentar uma investigação séria sobre o assunto. Isso envolve empresas internacionais poderosíssimas, porque o WhatsApp, o Facebook... São transnacionais, né? O Instagram, são empresas mundiais. O Facebook foi recentemente multado em 5 bilhões de dólares em função da sua relação promíscua com a Cambridge Analytica. O que foi viver a campanha? Porque eu sei que tem um lado bom também, que a gente viveu, mas eu sei que você padeceu com uma campanha como nunca se viu no Brasil. Nem contra mim, nem contra a Marina, nem contra ninguém. Acho que ninguém passou. Queria que você aproveitasse essa oportunidade pra falar um pouco disso. Primeiro que foi uma experiência fantástica. Nós dois tivemos uma oportunidade incrível, né? Não é pouca coisa ter esse encontro com o povo brasileiro que a gente teve. Nosso povo é muito generoso. Se a gente fecha os olhos e tenta se localizar no que é a beleza desse país, no que é o carinho que as pessoas dão genuinamente diante de tantas dificuldades, existe muito mais coisa boa do que coisa ruim. E também é muito honroso representar aquela esperança, né? Foi uma eleição muito polarizada, muito difícil. Então, nós também representamos, digamos, os sentimentos mais nobres que as pessoas carregam dentro de si. Sonho, esperança, vontade de derrotar, né? As pessoas abriram mão, muitas delas, de opiniões contra os nossos partidos pra se somarem num esforço antifascista, em defesa da democracia. Pra mim, isso são coisas muito importantes que nós representaram, que nós tivemos a chance de representar. Mas também foi muito difícil. Pra mim, sempre foi muito difícil ser mulher na política. E, num certo sentido, essa foi a eleição em que eu fui menos sozinha sendo mulher na política. Talvez possa parecer contraditório, mas não é, né? As coisas que eu vivia tinham uma intensidade menor, mas era muito mais solitário. O movimento de mulheres hoje também faz com que, pelo menos eu tenha o direito de falar sobre o que eu enfrento, tu entende? E isso criou um ambiente melhor. Eu me apeguei muito. Eu tive uma sorte, porque não é programado, então só posso atribuir a sorte, ou uma bênção, né? De ter uma filha muito pequena durante a eleição. Então, a Laura fez com que eu fosse obrigada a cuidar da minha saúde mental. porque, mal a Laura nasceu, eu percebi o que eram as fake news mesmo, antes, talvez, dos outros, infelizmente. Porque, quando eu estava grávida, eles construíram uma mentira que eu tinha feito enxoval em Miami com dinheiro público. Eu lembro disso. Eu nem conheço Miami, né? Então, e foi a primeira vez que eu errei muito feio na internet, assim, porque eu pensei que eu não precisava desmentir, porque pra mim era óbvio, eu não conhecia Miami, eu não tinha feito enxoval. Então, eram duas mentiras. E, quando eu voltei pro Brasil da viagem que eu estava fazendo, eu vi que as pessoas discutiam se eu podia fazer enxoval ou não. Quer dizer, tu estaria defendendo o meu direito de ir pros Estados Unidos e os contra mim, que eu não podia ir. Só que não existia mais espaço pra verdade, que eu não conhecia aquela cidade, eu nunca tinha ido lá. Então, eu me deparei com a chamada pós-verdade, né? Não existia mais espaço pra mim. Isso foi 2015. Logo em seguida, a Laura tinha 45 dias e ela apanhou de uma pessoa num show do Duca, porque, fisicamente, de uma mulher adulta, por causa que a mulher disse que ela não podia estar enrolada num pano que não era comprada em Cuba ou na Coreia do Norte, porque eu tinha feito enxoval em Miami. Então, eu mais ou menos me formatei, eu fui percebendo o que estava acontecendo, infelizmente, na própria pele. Então, isso são dois anos antes, tu entende, Haddad? Em 2016, em Porto Alegre, o coordenador da campanha do PMDB, o Plínio, se suicidou por causa da perseguição desses grupos organizados na internet, a família dele. Então, eu fui costurando na minha cabeça, fui entendendo um assunto que eu já trabalhava, que era internet, e fui vendo como esses grupos organizados e amplamente financiados, como eles fomentavam reações inimagináveis nas pessoas desorganizadas. Uma espécie de lobos solitários, né? É óbvio que essa mulher que bateu em mim não era organizada, não foi mandada por ninguém. Mas, ela fez isso. Da mesma forma que ninguém queria que o Plínio se matasse, mas ninguém sabe qual é o limite de alguém. Eu convivi toda a vida com o Jean, na Câmara, então, eu também vi o processo de destruição da honra dele. Então, num certo sentido, eu acho que eu cheguei preparada para enfrentar o que eu enfrentei em 2018. Vendo e tomei a decisão, assim, consciente de que eu tinha que fazer isso também para livrar a gente disso, desse ódio, disso que eles estavam construindo. Mas foi horrível, né? Até hoje, às vezes, as pessoas... Isso ainda sofre, você quer que ele... Teve um padre que defendeu a minha excomunhão por um vídeo editado que a gente provou no Supremo, que era editado. Quer dizer, eu nunca divulguei imagem religiosa minha porque eu acho um absurdo confundir política com religião. Eu combato isso, né? Eu combato a mistura da política com a religião. E, aliás, ninguém nunca vai achar. Eu nunca divulguei, foram eles que divulgaram, né? Uma imagem que pegaram minha. E a gente conseguiu provar que era uma edição deles e eu, até hoje, tenho gente que me agride por causa disso. Esses dias eu estava passando e mudou... E a minha vida inteira mudou, né? Eu tenho uma vida... Eu nem me dou conta, mas eu tenho uma vida toda mudada por causa do que eles inventaram o meu respeito. Esses dias eu estava descendo de carro, domingo, seis da tarde, tem uma igreja perto da minha casa. Eu falei, nossa, eu estava cheio de coisa na cabeça. Uma boa mesmo ia ser eu ficar num lugar agora concentrada nisso, né? Na missa. Como é que eu vou descer aqui, gente? Eu posso ser espancada. Não sei que igreja é, eu não conheço o padre. Normalmente, o que eu faria? Faria o que eu faço a minha vida inteira. Eu vou para qualquer lugar, eu ia me sentar num cantinho, eu não queria, não vou na missa para aparecer, eu ia me sentar atrás e ia ficar, né? E depois ir embora. Não é? Na boa, né? Ok. Na boa, não é um ato, né? Mudou tudo. Então, assim... Porque você tem que fazer... Eu faço toda a minha vida programada a partir disso, é. Então, eu evito determinados lugares, enfim, eu fui mudando tudo, né? A Laura é uma criança que agora já entende, então, ela tem bem nítido isso, que tem as pessoas que nos odeiam, é horrível, né? Então, ela pergunta, se já aconteceu o episódio do Felipe Neto, sabe o Felipe Neto? Foi engraçadíssimo. Ela viu eu falando com ele, ela falou, é o Felipe Neto? Ela tem? Aí eu, é o irmão do Lucas Neto, porque ele tem um irmão que faz programa infantil. Aí eu falei, é, Laura. Então, eles gostam da gente? Ela devia estar horas com aquilo na cabeça. Nossa, eles não são os que nos odeiam, a gente está autorizado. Então, eu posso ir na casa dele, ele não nos odeia? Eu falei, não. Então, esses dias, ela estava louca querendo saber se o Bolsonaro odiava a nossa gata também. Se as pessoas odiavam a lei... Se estendia os animais da casa. Se estendia, ela odeia a mim. Ele te odeia, ela vê as pessoas me agredindo. Você sabe que eu acho que eles não gostam deles entre si. É, eu também acho. Mas, assim, a gente tem uma diferença grande que é o nível de violência física que eu sofro pelas fake news. Porque, em geral, os homens que são organizados nesses grupos, eles não agridem outros homens. Então, eu sou uma pessoa que é agredida fisicamente por isso. Rotineiramente. E, sobretudo, quando eu estou com a Laura. Porque eles são muito covardes. Então, assim, eles têm um radar de saber qual é o teu momento mais frágil. Porque é óbvio que se vem qualquer pessoa e eu estou sozinha, eu estou sozinha. É uma reação que eu vou ter. Se eu estou com uma criança, o meu objetivo não é enfrentar politicamente alguém, é fazer com que a criança não compreenda o que está acontecendo. E protegê-la fisicamente, inclusive, deles. Então, é... Enfim, mas a gente vai vencer eles também. Porque o ódio é um sentimento potente, é estridente, mas o amor mesmo silencioso é mais forte que isso. Você tem notado, eu tenho notado uma mudança grande de... É o que você falou. Eu noto que essas milícias, essas novas milícias que se constituíram, que não é só a milícia que a gente chama de milícia, mas é a milícia do comportamento, do patrulhamento, elas são muito mais agressivas em relação às mulheres. Eu vejo porque a presidenta do meu partido é uma mulher. Eu vejo que em relação a ela, como você está prestando aqui um esclarecimento, como é muito mais agressivo em função dessa covardia quase que... É quase que um... Um corolário da ideologia dessas pessoas. É uma consequência natural essa covarde. Agora, você não tem notado uma mudança para melhor? Você não acha que esse ano, em virtude de tantas revelações... Quer dizer, a verdade, ela vai vindo. Acho que do ponto de vista massivo, sim. Mas eles são menos e mais radicalizados. Entende? Você acha que eles estão indo para um gueto, mas... Acho que esse é o objetivo, inclusive, do presidente da República. Acho que, por exemplo, a declaração do Janot de dizer que foi armado enfrentar o Gilmar Mendes é para dialogar com uma parcela menor, mas mais radicalizada deles. É uma espécie de Turquia. Vamos ser um grupo... Vamos fazer aqui o nosso segmento, pode ser de 20%, pode ser de 15%, mas ele é blocado e radicalizado. Então, sim, no grande público existe muito menos apelos às ideias deles e as pesquisas já identificam isso, né? Sim. A queda dele. Mas o grupo dele é cada vez mais radical. Tem uma razão que explica os porquês de nós mulheres, assim como os negros ou negras e os LGBTs serem mais alvo das fake news. É porque as fake news elas precisam de alguma base, algum colchão que legitime elas. E o ódio, os preconceitos são esse colchão no nosso país. Então, na Europa, em geral, elas versam sobre temas relacionados a refugiados. Aqui, somos um país racista, machista, e com esse componente novo da LGBTfobia ou da intolerância religiosa muito elevado, eles tentam combinar isso. Quando nós criamos o Instituto de Pesquisa que eu criei de ação contra fake news, a gente sempre fala que combate fake news e ódio, porque não existe nada que seja um dissociado do outro. Quando eles vão criar uma fake news sobre o Glenn, por exemplo, do Intercept, o tema nunca é o Glenn. Sempre tem relação com a sexualidade dele. e tu pega a zona de comentários, é sempre assim, aquele viado, nunca é relacionado ao jornalista, ao trabalho, ao episódio, ao premiado, ou como ele fez a ponte com o... Nunca é técnico, sempre é a homofobia o que motiva que eles compartilhem aquele conteúdo. Você teve uma atitude muito corajosa, você estava viajando quando eclodiu a crise do Intercept, que foi a revelação da Vaza Jato, que tem trazido informações de interesse público inquestionável. As pessoas estão sabendo melhor hoje do que sabiam três, quatro meses atrás o que está acontecendo de fato no Brasil. E você, como você foi mobilizada pela pessoa que tinha o material, que provavelmente foi quem hackeou os telefones, você entregou o seu celular e disse, olha, eu não tenho absolutamente nada a temer, cumpri rigorosamente a minha obrigação profissional e não devo nada, está aqui meu celular, não precisa pedir quebra de sigilo, não precisa nenhum juiz autorizar aquilo que eu acho legítimo a autoridade investigar. Isso não foi seguido por nenhum membro da força-tarefa. como é que você avalia isso? Nós estamos diante do que? Afinal de contas, o que é um estado paralelo, o que está se criando no Brasil? Porque você falava da verdade, que é, a gente começa a ficar muito preocupado quando a gente percebe que a verdade não pega. Não existe mais uma ideia de verdade, existe duas esferas públicas, né? A idade não pega, quer dizer, você fala assim, olha, eu não estou discutindo se eu tenho ou não o direito de ir para Miami, eu estou dizendo que eu não fui. Eu não conheço a cidade, eu não quero debater se eu posso conhecer. É louco. Inclusive porque você pode ir lá. Eu posso ir, mas eu não fui. Pois é. A outra coisa que está ferida de morte é a justiça, que depende da verdade. Não faz justiça se você não tiver acesso aos fatos, acesso à realidade dos fatos. Então a justiça é uma segunda vítima da morte da verdade, porque não tem justiças em verdade. E a justiça... E ela, na verdade, na minha interpretação, é responsável pela morte da verdade, porque ela deveria, os países com judiciários mais sólidos têm mediadores do que é verdade, do que é mentira. Eu digo que ganhei uma ação no judiciário e as pessoas me dizem que judiciário? O que mente? O que prendeu o Lula injustamente? Esse que você está me dizendo agora vale? Ou seja, eles desconstruíram inclusive a mediação da ideia do que é verdade e mentira, que poderia caber a eles na sociedade. Como é que se faz política? Por exemplo, se discute a possibilidade de você se candidatar o ano que vem. Você, inclusive, lidera as pesquisas lá em Porto Alegre. Como é que se lida com isso? Como é que se faz política com isso? Como é que se combate um sistema que destroçou a possibilidade de diálogo franco? Como é que se enfrenta sendo mulher, tendo sido atacada por fake news as mais horrendas, tendo uma filha pequena, tendo uma família, tendo uma trajetória de sucesso? Como é que se enfrenta isso? Como é que se vai à luta num ambiente tão deteriorado? Primeiro, eu acho que a defesa das instituições é uma bandeira nossa. Eles querem destruir mesmo. E existe algo pior ainda do que o que a gente já vive, que é o fim. É a ausência do que restou, digamos assim. E o Bolsonaro insiste em destruir ainda mais essas instituições. E isso tem relação com as decisões que eu tomei no caso do que ficou conhecido como vaza jato. Quando a pessoa me contatou, que eu não sei se é a pessoa presa ou não porque eu não a vi, então eu só falei com ela, por escrito. Então quando ela me contatou querendo repassar... Foram uma mensagem por escrito. Foram várias mensagens por escrito, né? Dizendo que queria me repassar o conteúdo, que tinha um conteúdo relacionado a crimes de autoridade do Estado brasileiro. Eu sabia que eu não tinha nada de errado, eu sou jornalista, então eu podia receber o conteúdo, mas a primeira coisa que eu pensei é eu tenho que passar esse conteúdo para alguém que tenha mais condições de aferir a legitimidade, porque não é moleza distribuir conteúdo que pode quebrar as instituições brasileiras. Claro. Se não é verdadeiro, então tem que ser o melhor. Quem é o melhor nisso? Então, por isso eu sugeri o Glenn. Quem é a pessoa que mais tem condições de ver se isso é verdade, se esses documentos são legítimos e que tem responsabilidade para fazer isso? Alguém que tem uma visão que não é uma visão de oba-oba, vou botar tudo no Twitter amanhã para ficar famoso. Ou seja, checar a veracidade. Então, o meu plano não era assim. A pessoa me... As conversas e essas conversas estão todas na mão da polícia. Foram todas preservadas. Foram por mim preservadas. Por você. Eu... Imediatamente, eu tenho crimes de autoridades, eu comprovo toda a farsa da Lava Jato. É óbvio que eu... A Manuela, a militante, a pessoa me diz eu tenho aqui todos os crimes da Lava Jato, crimes cometidos por autoridades envolvidas na Lava Jato. O que a pessoa faz com... Eu pensei, não... Primeiro, pode ser uma armação contra mim. Claro. Mas, em não sendo, né? Descartando essa hipótese, é preciso alguém que tenha responsabilidade, porque... E estrutura. E estrutura, mas também responsabilidade com o que são as instituições brasileiras. Não dá para brincar mais com essa bagunça que está. Por isso, eu escolhi o Glenn. E a entrega do telefone também tem a ver com isso. Por quê? Porque eu tenho que... Quem pode mediar isso? Eu tenho um telefone que comprova que ele me procurou, que ele disse eu não quero dinheiro. Ele diz isso? Óbvio, está tudo escrito. Eu não quero dinheiro, eu não sou de esquerda, eu tenho aqui crimes de autoridades de tal e tal e tal órgão e eu quero te passar. E eu disse, eu não quero receber. Fiquei conversando, não vou receber. Quem sabe o Glenn? Está ali. Então, tem tudo escrito, tudo documentado. Eu vou... O que eu posso fazer? A única coisa que eu posso fazer é acreditar mesmo com todas... com toda a interferência política do Moro em tudo que há e que nós sabemos numa polícia federal que estava conduzindo a investigação e que se mostrou até ali ok para a condição dela no trato comigo. Você lá foi ouvida? Fui. E fui e entreguei respeitosamente. Respeitosamente. Então, o que eu fiz? Eu entreguei e falei, eu estou falando a verdade. Eu tenho provas, evidente que eu tinha essas provas físicas. Materialidade, né? Mas eu quero provar que a prova material confere com o que tem dentro do telefone. É a minha palavra, né? Eu sei que para o Estado não basta a minha palavra. Então, isso é o que tem da minha palavra. É o que comprova a minha palavra. Então, eu fui, fiquei nove horas na Polícia Federal. Nove horas? Depondo, como testemunha voluntária, né? Porque eu tive meu celular invadido também por ele. Então, ao mesmo tempo, os procuradores dizem que foram invadidos, mas se eles não dão o celular para fazer perícia, ninguém sabe se eles foram invadidos. Claro. Então, eles também não ajudam a polícia. E hoje se sabe que efetivamente... Todo mundo sabe, né? Já há comprovações as mais variadas. Sim. Então, eles querem atrapalhar a investigação. Por quê? Porque a investigação da forma como está sendo conduzida comprova a veracidade das mensagens. Por quê, Haddad? Na vida real, em se comprovando que, como será comprovado, que ele não quis dinheiro, isso está nas mensagens dele, comigo, imagino que esteja nas com o Glenn também, porque eu que apresentei os dois. Que ele não quis dinheiro, ele vai responder pelo crime que ele cometeu. O que a direita quer é que a gente fique debatendo isso, certo? Só que, esse debate é resolvido. A polícia prendeu? Vai responder pelo crime? Vai ver que não teve, que o jornalista fez o seu trabalho de jornalista? Qual é o assunto aqui? O assunto é a destruição das instituições promovidas por homens que se venderam... Que deveriam zelar por homens. Claro, que deveriam zelar, que se venderam como justiceiros e que, para além de ter um objetivo político de destruição do presidente Lula com a prisão dele, dos nossos partidos, do nosso campo, tinham interesses próprios políticos. Sim. Porque antes a gente dizia, antes da Vaza Jato, a gente dizia assim, a Operação Lava Jato é política, eles querem acabar com a esquerda. Agora a gente sabe que eles queriam acabar com a esquerda e assumir o poder. Está o Moro no Ministério da Justiça e o Dallagnol falando consigo mesmo, naquela sessão de terapia animada dele com ele mesmo. Ele me lembra aquele personagem do psicótico, que agora a gente descobriu também que é a mãe que manda nele, né? Viu? Tem aí os mensagens. Norman Bates. Ele troca mensagens, olha, na edição, vocês cortem que eu chamei de Norman Bates, porque senão ele vai me processar. Mas ele conversa com ele mesmo e faz o quê? E tenta planejar o seu futuro político. Ou seja, destrói a política e eu assumo esse espaço pra mim. Como a gente faz, eu acho que só existem dois caminhos e eu optei pelo único que eu sei optar, que foi o caminho que a minha mãe me ensinou. O teu pai te ensinou como ter valor, a minha família também me ensinou isso, mas a minha mãe me ensinou uma outra coisa. Que na vida existem sempre dois jeitos a gente de encarar as coisas. O primeiro é a gente se resignar e o segundo é a gente lutar pra transformar a realidade. E assim, eu acho que a gente tem que falar pro nosso povo que existe esperança, entende? Eles estão destruindo, eles estão destruindo as instituições, mas eu me apego às coisas que a gente construiu. Eu fui alguém que com 17 anos passava em sala de aula e era ironizada por defender cotas. E isso faz só 20 anos. 20 anos é muito pra mim. E você venceu? Nós vencemos. Essas pessoas, nós, nós, são 20 anos. Eu, em 2001, quando organizava o acampamento do Fórum Social Mundial, o acampamento de juventude do Fórum Social Mundial, a gente dizia um outro mundo é possível e era muito longe esse outro mundo. A gente não tinha a menor ideia do que ia acontecer. E a gente ganhou as eleições em todo o nosso continente. Dois, três anos depois. Então, quando a gente está vivendo um período histórico, um ano, que os períodos históricos também estão se diminuindo, porque a internet vai fazendo tudo mais rápido, a gente está vivendo aquele momento da história, ele parece ser o fim. Então, parece que o Bolsonaro é o fim, parece que o Bolsonaro é tudo e não é. Ele é só um capítulo da crise econômica mundial com a cara brasileira. Parece que não tem saída. Mas a gente já inventou essas saídas outras vezes. E eu acho que esse é o espírito que a gente tem que levar para as eleições municipais do ano que vem. Nós somos a esperança, a esperança. A esperança e essa esperança passa pela ressignificação, da política mais uma vez. Termina aqui a primeira parte da minha entrevista com Manoela Dávila. Na próxima segunda-feira, às 20 horas, na OU TV e nas redes sociais, a segunda e última parte dessa entrevista. Até lá. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto